Olá pessoal, nesta segunda aula de Glyph eu vou ensinar na prática como montar um wireframe. Então primeiro eu vou fazer o login. Lembro que o Glyph você tem a opção da conta free para você criar alguns diagramas gratuitamente. Enquanto ele carrega, eu vou mostrar qual vai ser o tema da aula. Nós temos esse site, cenariodetendências.com.br, que é um evento sobre tendências. E aqui você tem uma imagem que compõe a home page. Como a gente pode notar, tem várias informações de convidados, data, e são muitas informações em apenas uma imagem. Então qual é o objetivo? A gente fazer um wireframe para propor a estrutura de um novo site, de uma nova home page. Nós temos vários sites de temas, eu vou mostrar alguns deles aqui, o Team Forest, o Teamify, que são temas de WordPress, e aqui o Organic Teams. Agora, escolher um tema sem saber a estrutura que eu quero do novo site, esse é um dos maiores erros do desenvolvimento web. O correto seria eu dizer qual é a estrutura, e é para isso que serve a arquitetura de informação e wireframes. Então vou clicar na opção wireframes, aqui ele coloca uma página em branco, e aqui eu vou clicar, deixa eu fazer aqui na prática. Vamos lá. Então vou colocar aqui um destaque, eu vou esticar e vou dizer que isso aqui vai ser o destaque. Clicar duas vezes, eu coloco slide show com três destaques. Então notem que eu posso estruturar como eu quero o meu website. Então vamos lá, aqui em cima eu vou colocar que eu quero o logo. Então vou colocar essa marcação, e aqui eu clico duas vezes, logo marca do evento. O que mais eu posso ter? Eu posso marcar aqui o menu, então eu vou pegar aqui uma, eu posso pegar um outro marcador. Na verdade esse marcador é um marcador de área só, então não vou usar ele agora, acho que eu vou apagar ele. Então vamos deixar ele aqui, clica duas vezes, área, área do menu. Na verdade notem que ficou só um marcador, então não é o ideal para o menu. Então agora eu vou, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou apagar, então para apagar é só você selecionar e deletar. Então vamos utilizar aqui, outro exemplo. Vamos supor que eu quero um vídeo de destaque aqui. Eu poderia colocar esse vídeo, mas eu não quero colocar o vídeo aqui, eu quero colocar um pouco mais embaixo. Porque aqui, nesse espaço, eu quero colocar três destaques de texto. Convidado, um. Aí eu coloco mais ou menos o que eu imagino. E agora eu tenho que procurar e informar que eu quero um texto. Agora sim eu posso usar esse marcador. Clico duas vezes. Texto de introdução sobre o convidado. Então notem que desta maneira, eu praticamente monto o formato que eu quero. Então eu vou fazer mais rápido aqui. E se eu quisesse selecionar os dois elementos, basta eu clicar, segurar a tecla shift. Eu poderia escolher a opção agrupar. Então eu poderia agrupar agora. E aqui eu posso escolher o alinhamento também. Então vamos lá, vou clicar. Um, dois. Ah, desculpa. Esse daqui não é agrupamento. São propriedades do grupo. Depois eu mostro como funciona. Então eu vou fazer uma coisa mais simples. Selecionei, selecionei. Ctrl C, Ctrl V. Tirei uma cópia. Coloco desta maneira. Notem que eu estou achando que vai ficar sobrando espaço. Então eu poderia fazer desta forma. Um, dois. Ctrl C, Ctrl V. E aquele vídeo que eu estava em dúvida, eu posso colocar de repente aqui do lado. Então aqui eu poderia estar mostrando a estrutura do evento. E agora aqui eu posso colocar um menu. Agora, como é um evento, seria legal ter um mapa também. Então vamos só colocar o menu aqui para finalizar. Menu. Correto? E aqui embaixo eu poderia ter um mapa do evento. Porque se a gente pensar bem, as pessoas sempre querem saber aonde é o evento. Nesse caso é no Museu da Imagem do Som. Então eu poderia pegar aqui uma opção, que é Street Map. Notem que ele... Eu vou esticar aqui. Só que eu não gostei que ele dá uma... Ele não fica proporcional. Então eu vou dar uma sugestão. Eu vou deixar ele aqui. Mas eu vou colocar outra marcação aqui agora. Para indicar que eu quero aquele mapa que é comprido. Que você deixa aqui na largura inteira de tela. E agora eu clico no botão direito. Eu posso mandar para trás. E eu vou deixar o mapa aqui só como marcação. E agora eu coloco um comentário. Aqui eu posso escolher a opção texto. Então basta clicar duas vezes e falar. Aqui deve ser incluído o Google Maps. Pronto. Então dessa forma eu já criei um wireframe. Eu vou salvar. E agora eu vou colocar como nome, cenário de tendências. 2014. Eu vou salvar. E agora eu quero compartilhar esse mapa. Então eu vou colocar aqui em... Eu posso colaborar. Ao clicar em colaborar. Eu posso convidar outras pessoas. Mas notem que aqui eu precisaria de um plano pró. Um plano pago para poder compartilhar com outros usuários. Mas eu posso publicar. E agora eu pego esse link. Copio. E eu fecho. Então se eu abrir uma nova janela e mandar para alguém por e-mail esse link. A pessoa vai poder visualizar o wireframe. Ou seja, a arquitetura de informação que eu montei. Então está aqui o resultado final. Então notem que fica muito fácil eu explicar para um webdesign ou para uma equipe. O que exatamente eu quero do template ou do design que será executado. Um abraço. Bom, fica para... Na próxima aula eu vou evoluir no curso do Glyph. Mas por enquanto já é suficiente para a gente finalizar a aula. Um abraço e até a próxima aula. O IcSocial é uma rede de educação digital e criação de sites para as ONGs através de uma rede de voluntários. A Academia Confid é uma rede de ensino e aprendizagem cujo objetivo é conectar jovens e profissionais com empresários e empreendedores. O IcSocial é uma rede de educação digital e criação de sites para as ONGs através de uma rede de voluntários. Aprenda a criar apresentações incríveis com o Prezi. O curso apresentaçõesmagicas.com.br é composto de mais de 30 videoaulas gravadas e que você pode assistir a qualquer momento.